Olá pessoal, boa tarde. Estou aqui no Sesc do município de Registro, assistindo aqui uma exposição do Quilombo São Pedro. E eu estou aqui com o Gilberto e a nossa amiga Sandra. Gilberto é um quilombola, a Sandra é indígena. E eles estão nos dando aqui as informações da exposição. E agora nós temos aqui a construção de uma casa de pau a pique no Quilombo de São Pedro, que fica no município de Eldorado, aqui no Vale do Ribeiro. Eu vou pedir ao Gilberto para que nos informe aqui como é as etapas da construção de uma casa de pau a pique nos quilombos aqui do Vale do Ribeiro. Gilberto, é contigo, viu? Então, primeiramente, antes de fazer a casa que nós falamos, nós escolhemos o terreno. Um terreno firme, seco e firme, onde a gente faz a primeira coisa é montar a casa. Montar a casa como afincar os esteios. Os esteios são de madeira de lei, que muita gente conhece madeira de lei, mas muitos conhecem como madeira de série. Aí é feito esse procedimento e depois é cortado o quê? Cortado em barroque, nós chamamos barroque, esses pau a pique que nós falamos. E também cortado a rixos. E todos esses processos é feito com a força da lua, na fase da lua, na fase da lua minguântico. Para que não venha a poder ser, ter trabalho depois, o pessoal ter trabalho com o bambu e o barroque e outras madeiras também que a gente tem. O cipó já é bem mais diferente. Ele é arrancado na força da lua. Porque dá para facilitar para vir, para não estar muito arrebentando o cipó também. E é feito esse processo. Aqui a casa já está armada. Os pessoal estão acabando de fazer... O pessoal faz... Colocar as ripas. Estão fazendo um amarril dessas casas para fazer o quê? Para fazer a base do barreamento. As pessoas fazem a base do barramento, que fazem um cavado bem grande no chão ali, com o enxatão, com outra ferramenta. E depois começam a molhar e começam a pisotear o barro para chegar até um barro, chegar um barro bem liguento. Para chegar ali a junta, as pessoas fazem em fase de mutirão e começam a fazer o barramento na casa. Tem dia que o pessoal demora, tem dia que não, mas depende do porto da casa. Aí feito esse processo, o pessoal fez aqui assim. Já está uma casa aqui barreada e com... E nós sabemos também, ela é coberta com sapê. Bem lá no nosso tempo passado, nós sabemos muito bem, é coberta com sapê. Porque é uma casa... A fita é uma casa ecológica, uma casa fresca, uma casa boa de se morar nela. Porque é uma casa que... E depois o pessoal faz o que? Coloca o fogão a lenha. E o fogão a lenha, o que vai fazer? Ele que vai permanecer ali, deixar o sapê para não cortar. Porque o pico mar que sai da fumaça, ele consegue preservar essa casa por bastante tempo. Aí quando ele começa a cortar o sapê que ele fala, o pessoal vai lá, repõe novamente e continua. Até inclusive o que eu falei para eles aqui, nós temos uma casa hoje no nosso clube São Pedro, que ela está como um museu. Ela está há mais de 80 anos até hoje, desde o que foi construído. Então desse mesmo modelo que eu fui falar. Muito obrigado Gilberto, eu quero agradecer a você, a Sandra também, viu? Que está aqui acompanhando a gente. É um pouco do processo da casa que nós fazemos. Nessa exposição, sim. Para falar dele no começo tudo certinho, que é feito, vai ficar um vídeo bem longo. Muito obrigado Gilberto. Gilberto está deixando claro aqui que foi só apenas um resumo da construção de casa de pau a pique nos quilombos. E está aí pessoal, viu? Ainda hoje, nós temos casa de pau a pique nos quilombos aqui do Vale do Ribeira. Esse aqui está sendo construído na comunidade quilombola de São Pedro, que fica no município de Eldorado. Ok? Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos.